Alô, minhas queridas irmãs e familiares, quem está falando aqui é o seu irmão, amigo, Juscelino Amaral de Medeiros, mais conhecido como Pastor Amaral. Estou aqui na sede mundial da Igreja Visão Missionária em Curitiba, Paraná, aqui numa parte do Jardim. E quero mandar uma mensagem para vocês, olha, através do YouTube. Assim diz a palavra do Senhor do Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará. Eu estou feliz porque eu tenho abraçado esse Pastor muitos anos e para sempre estarei junto com esse Pastor. E eu quero mandar minha mensagem para você, Maísa, Elisete, Vanilda, Lúcia, Elisa Cristina, o seu filhinho Pedrinho, que abraçem Jesus, porque Jesus é maravilhoso, Ele é o pão da vida, Ele é o Salvador da nossa alma, e é aquele que vai nos conduzir do arrebatamento da Igreja até os céus. Então, minha querida família, o meu abraço, Pastor, Juscelino Amaral de Medeiros, conhecido como Pastor Amaral da Igreja Visão Missionária aqui em Curitiba, Paraná. Obrigado. Saiu? Obrigado. 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 Obrigado.